É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente Esse é o DJ Robão, que os achos com o mundo caralho Fazenda, nós dá atenção, dá uma condição, não deixa passar Mas se for feio, DJ Roca, bota pra mamar O Braia, bota pra mamar O Roca, bota, 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 bota pra mamar O Braia, bota pra mamar O Roca, bota pra mamar O Braia, bota pra mamar O Roca, bota pra mamar Piranha maldita, eu sei o que você gosta Piranha maldita, eu sei o que você gosta Vai na pica no beat do DJ Roca Piranha maldita, eu sei o que você gosta Vai na pica no beat do DJ Roca Fazenda, nós dá atenção, dá uma condição, não deixa passar Mas se for feio, DJ Roca, bota pra mamar O Braia, bota pra mamar O Roca, bota, 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 bota pra mamar O Braia, bota pra mamar O Roca, 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 bota pra mamar Esse é o DJ Roca De Osasco pro mundo, cara O Roca